Tente, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando pela rede Boas Novas de televisão, mais um Cabeça Pra Cima, que você pode assistir aí na sua casa e pode assistir também no nosso site, www.boasnovas.tv. Nós passamos toda a nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você não pode perder a Boas Novas de jeito nenhum, nem na TV, nem na internet. Você pode ver pelo nosso aplicativo, ou seja, o tempo inteiro a Boas Novas está com você. Cabeça é um programa feito através das suas sugestões de pauta. Você manda através do Cabeça Pra Cima, arroba boasnovas.tv. Nós gostamos de estar perto da sua opinião, de estar sempre atento ao que você deseja falar, o que você deseja discutir, a gente traz pra você, bate-papo, conversa. Hoje não poderia deixar de ser diferente. Nós vamos conversar sobre um assunto triste, mas muito importante de ser discutido. Uma tragédia se abateu sobre o Brasil e atingiu a todo o planeta. O acidente com o avião que transportava o time da Chapecoense fez com que nós parássemos pra pensar sobre a fragilidade da vida humana. A gente quase nunca pensa sobre isso. Mas quando acontece uma situação como essa, cria-se uma onda de solidariedade impressionante e faz com que todos nós nos sintamos perto desse bafo frio que tem a morte. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, quando a morte surpreende a gente, quando acontece uma coisa dessa natureza que atinge a muitas pessoas, muitas famílias. O avião matou jogadores da Chapecoense, dirigentes, jornalistas, companheiros de trabalho e isso deixou a todos nós tristes e pensativos sobre a nossa condição humana, sobre a nossa fragilidade. É sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você, quando a morte nos surpreende. A gente vai passar uma matéria do nosso jornalismo e volta já já para bater papo. A tragédia que deixou o dia mais triste em todo o país e principalmente no mundo esportivo. No voo, haviam 72 passageiros e 9 tripulantes. Entre eles estavam a bordo 21 jornalistas, além da comissão técnica e convidados do clube. Segundo informações do sistema Flight Radar, a aeronave manteve a rota dentro da esperada até a proximidade do aeroporto de Córdoba e fez duas voltas. A manobra é similar à feita quando estão aguardando autorização para pouso. De acordo com a imprensa local, o avião teria feito um pouso forçado e caiu a três minutos do aeroporto perto de Medellín. Ele perdeu o contato com a torre de controle do aeroporto durante a madrugada de hoje e a causa do acidente teria sido uma pane elétrica. O Comitê de Operações de Emergência e a gerência do aeroporto informaram que a aeronave se declarou em emergência. Ainda de acordo com a imprensa local, o piloto teria liberado combustível para evitar a explosão após o pouso forçado. Equipes chegaram ao local do acidente por terra, pois a região montanhosa é difícil e a remoção é lenta, segundo as equipes de resgate da Colômbia. O especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, afirmou que pode ter tido dificuldades em controlar o avião devido à pane elétrica. Pode ter acontecido uma pane dramática na qual eles ficassem às escuras, com dificuldade inclusive de leitura. Imagine uma cabine no escuro, com dificuldade de leitura da instrumentação e eles chegaram a fazer uma boa aproximação porque há um registro de voo em círculos, muito próximo do aeroporto e também há registros de liberação de combustível. Quando o combustível é liberado e a aeronave está gerando em círculos, ela está se preparando para um pouso, nesse caso um pouso de emergência, na própria aeronave, no próprio aeroporto. Mas o que ocorre é que não deu tempo, alguma coisa desandou e eles infelizmente não conseguiram controlar a aeronave. Gerardo também ressaltou que as condições climáticas do local podem ter influenciado no acidente. Havia uma grande tempestade, então talvez eles não tivessem nem teto para poder fazer o pouso, mesmo de emergência. E eles tentaram manter a aeronave nessa situação degradada até que alguma falha aconteceu e eu acredito que o maior responsável seja a questão do blackout, a perda declarada de toda a parte de geração elétrica da aeronave. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para fazer o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, que seria amanhã contra o Atlético Nacional. A delegação iria em um avião fretado desde Chapecó, mas teve o plano de voo alterado por uma decisão da Autoridade da Aviação Brasileira. Antes de embarcar, a equipe registrou uma foto ao lado do avião em que viajaram. Também fizeram um vídeo momentos antes do embarque. Centenas de torcedores cercaram o estádio da Chapecoense e realizaram orações pelas vítimas e em solidariedade aos familiares. O presidente Michel Temer decretou três dias de luta oficial no país. Em nota oficial, a Conmebol suspendeu todas as atividades envolvendo a confederação. Segundo a Aviation Safer Inet, a aeronave tinha 17 anos e há três anos ela era utilizada pela Companhia Aérea Boliviana. Bom, nós ainda estamos aqui em estado de choque com essa tragédia. É um negócio inexplicável, né? Como é que acontece uma história assim? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu tenho aqui comigo o Ricardo Pinudo, que é pastor, um pastor ligado ao esporte, tem todo o seu ministério ligado à parte esportiva. Foi jogador de futebol, meu brother querido. Eu estou também com o Luciano Manga, que é pastor da Vínia de Rio, meu brother querido, meu pastor. E César Beliene, que é músico, teólogo e também craque de bola. A gente vai bater um papo sobre esse assunto. Que loucura, né? É, surpreende, né? A morte, na verdade, assim, eu estava refletindo, a morte nos surpreende porque a gente é teimoso, né? Porque o nosso conceito de espiritualidade, a Bíblia já fala isso, Jesus falou isso, nós sabemos disso. Sabemos que a morte, ela é possível. É possível, embora nós já vivemos, eu já creio que a gente já está, já vivemos uma geração possivelmente apocalíptica, então é possível a partir de agora a gente não experimentar a morte física, eu entendo assim, mas mesmo assim a morte física é possível e é real, faz parte da vida. Mas é algo que não conecta, né? É algo que nos deixa perplexos, principalmente uma morte como essa, uma tragédia onde, com corta mesmo, um ciclo, um projeto e literalmente esse avião levava um grupo de pessoas, não só jornalistas, são 22, mas também uma equipe de futebol, jovens, no ápice da sua carreira. A Chapecoense estava no ápice da sua carreira de ciclo de vida como clube, estava indo para o jogo mais importante da sua história. Mais importante da história. E é muito difícil, né? A gente, quando a gente tem esse tipo de morte, assim, coletiva, trágica e principalmente onde tinha um fluxo, um projeto de vida ainda, né? Estava tudo conectado, ia voltar, tinha jogo marcado, tinha um segundo jogo, havia todo um contexto profissional, em cima, comercial, ingressos já vendidos, havia assim, o fluxo da vida, tipo, poxa, está certo, está tudo certinho. E, de repente, é cortado. Então, é algo muito difícil. Você, Manga, você estava onde quando você recebeu a notícia? Eu estava em casa porque acordo cedo. Era de manhã cedo, né? É, acordo cedo para levar filho para a escola e nós já temos o hábito sempre de, às vezes, tomar um café e ligar um telejornal, né? E eu fiquei muito, muito abismado até então, porque você liga a TV e a notícia já está acontecendo e você tenta... Espera aí, o que é isso? O que houve? É uma sensação de incredulidade, né? O quê? Sabe o que lembra, Paulo? É o 11 de setembro. Sim. São coisas... São coisas... Muito fortes. É. São cenas muito fortes e depois você, durante o dia, você vai acompanhando e você vai vendo os fatos, né? As famílias, a mobilização. Então, foi algo assim muito... que me tocou muito profundamente. É interessante que a morte, ela não faz separação, né? Ela atinge todos, não importa a tua cor, não importa o teu credo. Ela atinge. No voo, nós tínhamos ali, se eu não me engano, seis pessoas que eram membros da Igreja do Evangelho Quadrangular lá de Chapecó. E você imagina o pastor ter que fazer o velório, né? E o enterro dessas pessoas. São situações muito fortes, né? E como você disse na abertura do programa, foi uma mobilização mundial. E essas cenas que me marcaram muito, uma cena que me marcou muito, que eu vi, foi no jogo do Liverpool. Liverpool. Com outro time em inglês. Rapaz, o estádio inteiro ficar um minuto em silêncio. E isso que você está falando, Manga, eles ficaram em silêncio. Silêncio. É impressionante. É impressionante, porque é um silêncio que grita, né? Grita. Grita. O silêncio, assim, é impressionante. Eu fiquei impressionado também com essa cena. É. E ontem, a gente estava junto ontem à noite, né, César? Comemorando o aniversário da sua mulher, da Camila. E o Manga falou uma coisa que é da vida, que é muito interessante e muito louco ao mesmo tempo, né? O mundo não para, né? O planeta não para. Então, ontem, nós estávamos comemorando a vida da Camila, felizes com ela e, ao mesmo tempo, tantas famílias em tantos lugares sofrendo, né? É uma... você vê... isso aponta para a morte como algo natural, né? É natural morrer, né? É natural morrer bebê, né? É natural morrer ainda no ventre. É natural morrer com nove meses. É natural morrer com 90 anos. A gente tem uma dificuldade de lidar com essa naturalidade da morte. Isso é um negócio que é muito complicado para nós. E eu acho que é fruto da nossa limitação de seres mortais, né? Por isso que a gente chora. E é bem difícil, assim, eu tenho o hábito de, sempre que acontecem coisas, trazer em mente algum fragmento das escrituras. Sempre que eu sou acometido dessa... Sempre que eu sou acometido de vislumbrar essa questão da morte, eu me lembro de Salomão. Quando Salomão diz melhor que você vá a um velório do que a uma festa. Porque a morte traz essa perspectiva de você começar a repensar. Eu me recordo quando nós perdemos o Marconi, que era um amigo muito... Muito querido. Muito querido nosso. De um jeito também... Absurdo, né? Absurdamente radical. Absurdo. Uma coisa louca. O Marconi saiu para andar de bicicleta. E foi atropelado. E foi atropelado na Praia do Recreio. No ápice de um... No ápice de uma vida... Tem muito a ver com isso, né? Mais louco. Desculpa, só para completar, assim. E o mais louco da história do Marconi é que, além da morte absurda, é o fato do Raimundinho estar na praia, né? Isso. E veio o pai, né? Muito louco isso. É. E lá naquele dia, né? A gente participou, eu, o Manga, nós participamos intensamente, porque ele era um cara que gostava muito das minhas canções. Eu recebi um telefonema da viúva, da Crica, pedindo que eu tocasse as canções que ele mais gostava no... E eu fiquei meio anestesiado, assim. Eu fui e falei assim, agora eu tenho uma missão. Eu preciso ir lá, eu preciso tocar as canções e ir lá no velório. Não sei se o Manga se lembra. Nós conversamos algo que ficou também gravado para mim. Se você tem algo para dizer para alguém, não perca a oportunidade de dizer. Isso. Aí a gente estava falando sobre isso, né, Manga? Isso. Eu falei, Manga, eu daqui... Esse baque que está acontecendo comigo, com o Marconi, me leva a repensar a minha trajetória e poder dizer tudo que eu tenho para dizer de bom, principalmente, para todos. a necessidade de você se expressar, porque é tudo muito rápido, é tudo muito curto, é tudo muito imprevisível. É uma realidade que é difícil de você aceitar, às vezes. Fala, Ricardo. Nesse episódio aí do avião, assim, você fez menção à questão da dificuldade da morte e tudo, mas ao mesmo tempo que você vê a questão da morte, você vê a questão da vida, que teve sobreviventes, que já é um milagre. Sim. A queda do avião, muitos especialistas disseram, e alguns que já estão fora do risco de morte. É, hoje de manhã eu li que só até agora, pelo menos a informação que eu tenho mais... Só o Neto, né? ...mais recente, só dois estão realmente fora de risco, que era a comissária de bordo, a aeromoça e o técnico do avião, porque adotaram procedimentos de segurança que muitas vezes são dados dentro das aeronaves e a maioria das pessoas não está nem aí, não está prestando atenção no que é dito, no que é falado. Essa manobra que eles fizeram, eu já voei, não sou um expert, mas já voei algumas vezes e não é essa informação que eles passam, não. Eu nunca vi, não sei se alguém já viu, pô, mala entre as pernas, posição fetal... Posição fetal, eu já vi. Aquelas eram mostras na informação? Tá na cartilha, não. É porque tá na cartilha. Tá na cartilha. Ah, sim. Na cartilha que fica ali no... Mas eles, por ter sido tripulantes, com certeza eles fazem treinamentos. Treinamentos, claro. O que não garante nada mais, porque do jeito que a gente viu, na matéria do nosso jornalismo, as fotos de como o avião ficou, é um negócio impressionante. Não, foi um milagre. Só para eu terminar meu assino, você vê a morte e a vida, você vê uma ressurreição, aí aquela grande pergunta, poxa, Deus deixou cair, Deus é ruim e o Deus que livrou as pessoas e milagres, como já tem dois fora do risco de morte. Sim. Então, Deus é bom, Deus é ruim. É uma situação tão... Deus é Deus. É. E as pessoas que não embarcaram? Sim. É, o filho do... É, o filho do Caio. O filho do Caio. Perdeu, né, que esqueceu em casa. Teve um locutor que falou, não, você queria tanto, você gostaria tanto. Então, vai no meu lugar. É. Eu comentei isso. Você queria fazer. É. É. Coisas inexplicáveis. Eu preciso fazer um intervalo, eu volto já para a gente continuar esse papo e no próximo bloco a gente vai ter a participação dos nossos dois jornalistas que apresentam o Boas Novas Brasil, o Mário Garritano e o Hebert Mouzinho, que gentilmente estarão conosco no próximo bloco. Eu volto já já. Cabeça pra cima de volta, hoje ainda sob o impacto da tragédia que aconteceu no Brasil, o acidente aéreo com a delegação do time do Chapecó, do time de Chapecó, a Chapecoense, que estava ainda a disputar a final da Copa Sul-Americana. E eu agora recebo nossos jornalistas, Mário Garritano e o Hebert Mouzinho. Obrigado pela presença no Cabeça pra Cima, meninos. Que loucura, né? O dia de ontem, né? Vocês também tiveram que mudar a rotina de vocês, né? É, com certeza, Paulo. Acho que a gente estava, né, conversando e algo que vai se conversar por muito tempo. A gente pode dizer, seguramente, que o dia de ontem foi o pior dia do ano e um dos piores dias pra gente como jornalista, como ser humano, como pessoas que gostam de futebol. E não só futebol, porque tiveram jornalistas, muitos jornalistas no voo. Então, assim, foi realmente a gente, eu acordo, a gente já tem esse hábito de acordar e já pegar o celular pra dar uma olhada nas notícias. E aí, de cara, a gente, eu, né, vi essa notícia. E uma experiência que eu, assim, não sei se com vocês foi assim, as notícias preliminares são muito ainda desencontradas, né? É. Então, se falou muito de que o avião caiu e que não tinha ainda relato de mortos. E eu ainda fiquei na esperança. Ah, foi um pouso forçado. Ah, vai sobreviver. Não, vai sobreviver. Que isso, não sei o que. Não, vai sobreviver. E aí a gente foi recebendo, a gente vai recebendo as notícias, como todo caso assim, na floresta da Colômbia, até as notícias chegarem. E a gente foi vendo, não, 20, 30, 40, 50, bom, uma tragédia. Muita gente acha que a gente, como jornalista, sempre quer dar, quando tem tragédia, é coisa boa porque a gente tem mais trabalho. Na verdade, não é nada disso. A gente sabe que, infelizmente, a tragédia, ela dá mais audiência, mas são informações que a gente gostaria, de fato, de não ter que dar. Claro. E não apenas porque havia colegas nossos ali dentro daquele avião, ou atletas, que é uma coisa que está sempre relacionada à alegria. O futebol é um esporte que emociona, mas emociona do lado bom. Uma pessoa, quando chora por um esporte, é porque seu time foi campeão, porque viu uma cena de superação que, normalmente, você não vê no dia a dia. E foi um acontecimento que realmente chocou muito a gente. Havia ali dentro daquele avião jornalistas que nós conhecíamos, pessoas com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar, encontrar na rua. Então, é algo que se aproxima ainda mais aquela matéria da nossa vida, do nosso cotidiano. É engraçado, né, Webert? Essa relação que a gente cria na rua, né? Quando você... A gente fala aqui no meio da gente, na disputa da rua, de você colocar uma canopla, de você colocar uma câmera, e aí tem aquela brincadeira, não, meu irmão, peraí, empurra e tal. E o jornalista que chega primeiro para perguntar, a gente viu gente lá que a gente conhece, e eu fiquei ontem vendo a relação das pessoas. Quando você começa a falar, morreram 71 pessoas, né? O Guilherme, o Ari, o Vitorino, o Mário Sérgio. É um negócio que você não consegue conceber, né? Estava vendo o Adson, que foi nosso estagiário aqui, e hoje está trabalhando na Globo, lá no Vale do Paraíba. Trabalhou com o Guilherme, vocês também conheciam o Guilherme da TV Brasil, e depois ele foi para a Globo. Cara, que coisa maluca, né? É impossível. É impossível a gente nos colocar no lugar de uma pessoa como essa. Porque a gente, especialmente os repórteres que vão mais para a rua, sempre estão no trânsito, então precisam às vezes viajar. E é impossível você não pensar que em algum momento uma tragédia como essa pode acontecer. E quando ela acontece de fato, é inevitável que você se ponha no lugar, pense nos seus amigos mais próximos. Eu, por exemplo, na hora já veio logo na cabeça, eu tenho um irmão que é jornalista esportivo. Que viaja a todo tempo, Paulo, né? Que viaja todo final de semana. A gente vê as fotos do Paulo o tempo inteiro, a gente pelo Face. E aí você pensa, o que a gente estava falando, né? São coisas que acontecem e que a gente acaba aproximando e repensando a nossa vida e vendo o que tem que mudar. E esse fato de você, né? O meu irmão viaja, mesma coisa. Tempo inteiro. É a situação do Vitorino Schermann. O meu irmão era do futebol, então, né? É, o que eles estavam fazendo lá. Mesma coisa. Mesma coisa. E cobrindo aquilo no Brasil, né? O Campeonato Brasileiro. É. Mas está nessa rotina também. Sim. Então, na hora que você ouve um negócio desse, você logo, assim, meu Deus, Deus me livre, mas podia ser uma pessoa próxima. Isso aproxima, né? Você se aproxima daquilo. É verdade. E eu acho que é o que vocês falaram, essas coisas também servem para... Tudo tem uma lição na vida, né? Serve para que a gente repense muitos conceitos, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente deixa para lá, que a gente não pensa e a vida é curta, as coisas acontecem. E quando acontecem, muitas vezes pode ser tarde demais para a gente consertar. Meninos, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A matéria que a gente passou mostra a competência diária de vocês aqui. Eu vi como vocês correram para fazer. Obrigado pela participação. E a gente se vê. Hoje ainda, vocês... Quer dizer, hoje vocês já apresentaram Boas Novas Brasil e amanhã, novamente, todo dia no ar, fazendo esse trabalho super bacana aqui na Boas Novas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente que agradece o convite. Bom, essa loucura da morte não deveria ser tão loucura para nós, cristãos, porque morte é vida, não é? Morte é ressurreição, morte é celebração, morte é ir de encontro ao Pai. Por que a gente fica tão chocado e por que isso ainda deixa a gente tão surpreso, Manguinha? Esse é o nosso último inimigo, né? E, na verdade, a gente tem que aprender a lidar com a morte. A morte, ela, como já foi dito pelo César, nós temos que ter um olhar para ela como algo natural, como algo que faz parte da vida. Todos nós morreremos. Seria muito bom se nós não tivéssemos que passar pela morte. E a gente tem a sensação de que a gente pode driblar ela, né? Não tem como driblar. Não tem como. Não é isso? É estranho isso, né? É que parece que é só... É porque parece que só vai acontecer com o outro. Só vai acontecer com o outro. Quando acontece com 70 e poucas pessoas, você fala assim, caraca, que é a dimensão. Quando está no um a um, né? Você, algum parente, você está sempre projetando, né? Mas quando acontece esse coletivo, você fica... Eu acho que o baque é maior. Vocês acham que existe alguma explicação espiritual para uma morte coletiva, assim? É muito complicado você afirmar isso, né? E você... O que eu tenho já comentado, Daniel, é que... Primeira coisa, a Bíblia diz que não cai uma folha que não seja da presciência de Deus, conhecimento de Deus, da autorização de Deus. E assim como um fio de cabelo, qualquer coisa, mas sim, que dirá um avião. Então, é difícil para a gente aceitar, para a gente mensurar o que significa isso, mas a gente não pode fugir disso, que Deus tem esse conhecimento e Deus tem essa autorização. Nada acontece sem a autorização de Deus. Pois bem. E qual o interesse de Deus nisso, nesse controlador, já que a gente tem essa vida, essa relação, essa proposta de espiritualidade com Deus a partir de uma direção de Deus, não só de que Ele sabe, mas que Ele esteja no controle, é qual o objetivo? Nem sempre a gente consegue, na hora, entender. Mas que Deus tem um propósito, tem. E se a gente for analisar e pensar, como sempre, nas catástrofes, sempre Deus, Ele nos dá sinais, né? E as coisas, depois a gente vai vendo aqui, né? Nós terráqueos, né? Mas eu vou chamar uma reflexão para você ver o caos que a gente vive no planeta, no mundo, mas vamos chamar para a gente para o Brasil. O caos de incredulidade até na impunidade, que os grandes não são punidos, na questão da corrupção, na questão do valor, da valoração e do amor ao dinheiro, ao bem, ao comércio, a passar por cima, se dar bem, as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas, né? Aí você vê no futebol, que é o ápice desse comércio, né? Porque eu, como futebol, sei hoje, mais do que no outro jogador, é um produto. O jogador é um número, assim como em muitas ambiências, né? O ser humano tem sido números, até entre nós, igreja, entre nós. Tem sido gado, tem sido números, né? E você vê no futebol, clubes abrindo mão do elenco para emprestar jogador para o outro clube. Você vê gente abrindo mão de valor, como já vi, uma equipe do Nacional Medellín entregou o título para o Chapecoense. Isso não é só discurso. Isso tem um impacto financeiro grande. Há um prêmio em jogo. A equipe, ela vai representar num outro campeonato, numa outra disputa. Que é a galinha dos ovos de ouro, da Mercosul, do futebol sul-americano. E aí você vê equipes que estão propostas a entregar, diretores entrando todo em consenso. O Palmeiras vai vestir a camisa do... O Corinthians ontem, no site dele, colocou a cor verde. Quem gosta de futebol sabe que Corinthians e Palmeiras em São Paulo, eles não se bicam. Você, uma página do Corinthians estampar cor vermelha... A mesma coisa, o Grêmio botar a cor vermelha ou vice-versa, o Internacional colocar o azul. O do Grêmio. É. Então, olha o quadro que a gente... Olha o quadro que está pintando diante de nós a partir de uma catástrofe. Então, e aí você desce, você vai para a rua, você vai para as pessoas que, como no meu condomínio, vê gente que sabe que eu sou crente que a gente dava só um bom dia, mas o bom dia já é diferente hoje. Poxa, hoje é um dia triste, né? Você vê a... Baixou a insensibilidade, baixou o nível, você entendeu? A sensibilidade aflorou. E no planeta inteiro, né, Ricardo? No planeta inteiro, no mundo inteiro. Então, eu não sei se dados jornalísticos, não sei quem é da área. Mas, tirando aí as torres gêmeas, né, mas você vê um impacto... Os atentados no metrô, em Madrid, Paris, trade-topping. Mundial. Mundial. Um evento mundial. Você estava falando de uma perspectiva espiritual. Eu, eu... Assim, um... A gente está indo agora fazer a tese de mestrado, né? Vamos fazer o mestrado, começar o mestrado. E um dos capítulos do meu mestrado, eu falo a respeito da fobia de morte. Eu digo que a fobia de morte é que gera no ser humano a procura por resposta no transcendente. É esse prazo de validade que me incomoda. E os desdobramentos do que é distorcido quanto ser humano, eu digo, nesse capítulo, que tem sua raiz na fobia de morte, nesse prazo de validade. O egoísmo é o prazo de validade. É a capacidade de se sobrepor a outrem, a pisar no outro, é conquista, é... Tenho que matar um leão por dia. Todas essas... A raiz de tudo isso está na nossa fobia, nessa nossa fobia de morte, nesse prazo de validade. E aí, você falando agora, eu pensei, Ricardo, que já que a gente tem essa raiz, a morte como raiz de muitas distorções, quando ela, a própria morte, vem e é inexorável, ela tende a ser o próprio antídoto de tudo aquilo que era a distorção de antes. Isso já me fez até pensar, sei lá no capítulo, provavelmente, né, dissertar um pouco a respeito disso. Porque ela, a morte, quando você lida com a catástrofe, você lida, ao mesmo tempo, com uma resposta extremamente generosa do ser humano com relação àquilo. Então, o que era caos e é caos, acaba sendo absorvido por uma nova perspectiva. De compaixão, de sentimento de solidariedade, de amor, de tudo. É bem... E a gente, né, mais do que só ter a morte como ponto de partida, a gente tem a potencialização disso, que é a ressurreição. E aí entra o campo da espiritualidade. Porque se uma vez... se a minha fobia de morte me leva a pensar a Deus, eu tenho... o Evangelho me diz que Deus virou pessoa e que morreu por mim. E que como o salário do pecado é a morte e nele não tinha pecado, a morte não o matou. Ele ressuscita dentre os mortos e me dá agora uma nova perspectiva de caminhada. Eu estava falando com o brother, as pessoas sempre perguntam, não, aí milagre. O que é que hoje não acontece milagre como acontecia antes, né? Principalmente no campo da ressurreição. Porque a gente, quando... nós somos os interlocutores... Ele hoje já deve estar com algum tipo de resposta, né? Como o Pinudo falou aqui, cai um avião, seis pessoas sobrevivem, elas ressuscitaram, né? Elas reviveram. Então, quando eu tenho uma perspectiva de ressurreição na minha caminhada, essa ressurreição é o extraordinário. E aí eu estava dizendo para esse irmão lá, eu falei assim, ó, irmão, sabe qual a questão? É que a gente não quer viver a ordinariedade da mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho precisa ser trazido para a vida de forma constante, todo o tempo, em todo lugar, diário, em tudo que eu fizer. Uma vez trazido para a ordinariedade da vida, eu vou começar a ter uma visão mais periférica, mais profunda, um pano de fundo do que é o extraordinário. E você vai começar a enxergar o extraordinário acontecendo. Então, eu preciso trazer essa consciência de ressurreição para a ordinariedade, para que o extraordinário apareça. E aí você tem o que o Ricardo falou agora, você começa a enxergar coisas que aquele momento de dor não estava permitindo que você enxergasse. E eu acho que isso é uma perspectiva espiritual desse caso. Eu também tenho, assim, uma coisa que está falando muito fortemente comigo, por que esse episódio se tornou um episódio mundial? Porque era algo extremamente permeado de alegria. Você tem um time que está indo, eles saindo da Série D, foi para a Série A, pela primeira vez um time de Santa Catarina está participando de um campeonato sul-americano. Cara, então tem todo um... Indo a final. É, indo a final. Então tem alegria, você vê os vídeos, nós vimos aqui, né? Sim, na matéria. Num vídeo no avião, aquela alegria toda. Então, a alegria com a tragédia não bate. Não bate. É. Por isso que você tem essa comoção mundial. É. Não é? É verdade. Bom, a gente vai ao intervalo e volta já para continuar esse papo com você aqui no Cabeça Pra Cima, mas refletindo hoje um pouco sobre a tragédia do avião da Chapecoense, um pouco sobre essa história de morrer, ressuscitar, viver. A gente volta já já. Voltamos com o Cabeça Pra Cima de hoje, falando sobre quando a morte nos surpreende. E eu quero, antes de continuar, agradecer a você, que é semeador de Boas Novas, que colabora com a Rede Boas Novas de televisão, que permite que nós estejamos aqui trabalhando, fazendo programas, levando até você o conteúdo que a gente leva todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, querendo fazer com que você reflita, com que você pense, com que você se divirta, com que você tenha entretenimento, bons programas, bons debates, boas conversas, boas dicas. Então, muito obrigado a você, que colabora não só financeiramente, mas que colabora também orando por nós, desejando para nós o melhor que você pode desejar. Muito obrigado. Cezinha, você estava falando dessa questão da fobia de morte e do nosso prazo de validade. Eu acho que o que nos angustia ainda mais é que nós não sabemos o prazo de validade. É, na mesma medida que nós não sabemos a volta, quando é a volta do professor, do mestre. É verdade. Então, assim como eu não sei qual é o meu prazo, eu... Agora, tem uma coisa que é interessante. Gente, seja daqui pra lá, ou seja de lá pra cá, tudo é encontrar com o mestre. Né? Você... Eu tenho uma viagem, e é uma viagem mesmo, ainda não escrevi sobre isso. Mas eu digo o seguinte, se Deus é atemporal, Deus é o eterno. Ele não tem começo, não tem fim. Ele é. Ele é. Então, Ele é no meu passado, Ele é no meu presente, Ele é no meu futuro, Ele sempre será. Então, existe uma atemporalidade em Deus. Nós não, nós somos temporais. Logo, a nossa perspectiva temporal de prazo de validade requer uma contagem de tempo que permeia entre passado, presente e uma projeção de futuro. Quando eu entendo essa coisa toda, eu vejo o quão distante eu estou do olhar de Deus para comigo. Então, eu preciso... Será que Jesus vai voltar antes de eu me encontrar com Ele? Não sei. Então, já o dia que eu fechar, essa é a minha viagem, o dia que eu fechar os olhos para essa realidade, para essa dimensão, e abrir para aquela que a gente chama de glória de Deus, será que eu não vou abrir os olhos para o momento da volta de Jesus? Porque... Será que nós somos essa geração apocalíptica aqui que o Ricardo falou? É, porque eu fecho os olhos... Você está entendendo? Claro. Se eu vou fechar os olhos para o fator tempo e abro os olhos para uma realidade de conexão com o mestre, de chegar aí e falar, caraca... Você entrou no tempo dele. Eu entrei no tempo dele. Saiu no crônus e entrou no cairóis. E o tempo dele, o cairóis, o tempo dele qual é? O tempo da volta dele. É, exatamente. Então, a minha viagem é essa. Uma vez eu falei... Não tem esse intervalo, né? Mas o entendimento é esse. Pelo menos a maioria... É, não tem esse... A partir do momento que você está chamando de lá para cá, daqui para lá, que a gente morre, né? É, separação, alma do corpo. E essa alma é sugada para esse mundo espiritual. Para essa realidade atemporal. Conectou no tempo dele. Aí conectou no tempo dele, brother. Já foi. Já foi. Já foi. Já é. Então, a minha pilha é essa, assim. A minha pilha é essa, de fechar os olhos para essa realidade temporal e abrir os olhos para a volta, para o juízo. Agora, a viagem do estudo é a seguinte, que a gente sabe que isso acontece a partir do momento que a gente tem a brincar. Morreu, Jesus voltou para já para ele. A gente já conectou lá, né? Isso é meio difícil a gente entender. Agora, ao mesmo tempo, essa que é a grande viagem. A Bíblia diz, e há algum entendimento, que haverá também isso, mas haverá o tempo que ele virá, literalmente. 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 Todos os olhos verão. Mas a pilha é essa. A pilha é essa. Você abre o olho nesse momento literal. A gente já entra... Para esse momento. Essa aqui é a mais maluca ainda. Uma vez eu falei isso no estudo, né? Antes, no seminário acadêmico, eu fiz um seminário empírico, né? E aí, uma vez eu falei isso com o Walter Júnior. O Walter Júnior... Eu vou contigo, mas... Até aqui. Aí ele falou assim, não, mas isso não dá para falar para todo mundo, não. Não, não. Ele já está falando em rede nacional. Só entre a gente aqui. O que esses caras estão falando, né? Não, não dá. Mas é uma... Mas não, mas é verdade, né? Mas é uma verdade. Porque é isso aí, é como se não tivesse break. É. Exatamente. Não tem break. E é, para essa volta, não tem tempo e espaço, foi, já é. E para essa questão física... E cai naquela pergunta, né? Quando Jesus vai voltar? Não. Eu não quero saber quando Jesus vai voltar. Eu quero saber que eu vou encontrar Jesus. Seja eu indo em direção a ele, ou seja ele vindo em direção a mim. Essa é a grande... É o grande barato. E isso me cura, isso me conforta, isso me consola da fobia. Ou seja, né? Como eu não sei quando é, né? Que era a sua indagação inicial. Como eu não sei quando é, Eu, uma vez que não sei quando é a de Jesus, mas eu sei que é. E isso é uma experiência com ele. Isso requer intimidade com ele. Onde é que a minha fobia vai sendo atenuada? Na intimidade com essa realidade. Que ele apresentou para mim como graça. Pode falar, pode falar. Vai lá, fala aí. Não, eu estou aqui ouvindo esse momento filosófico. Soviético. E nós perdemos um grande mestre, né? Um grande mestre que foi o doutor Rousseau Shedd. Como ele encarou a morte, né? Como ele encarou a morte. É isso que é. Ricardo. Isso aí. Como ele encarou a morte. É, genial. Eu estou ouvindo o César falar. Teve um vídeo, né? Que rodou as redes sociais. Fascinante. A pessoa perguntando para ele sobre o sofrimento, ele falou, eu nunca sofri. É. Estou sofrendo agora, isso para mim não... O interessante é que ele diz, ele fala do físico. Ele falou da dor na perna. Isso, isso. Porque a gente acha que dor é tudo. E Deus fala, Paulo, você vai sofrer, você vai ver o que quer sofrer para mim. Esse sofrer nosso, para Deus, a gente desgastou. A gente perdeu o contexto. Então, ele fala do físico. Estou com dor aqui, estou vendo o remédio. Mas, aí ele embarca. Aí ele decola. E essa dorzinha na perna... Ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. Eu estou ficando até arrepiado. Ele já está lá. Ele já estava lá. É impressionante. É impressionante. Sabe qual o sinal que ele estava lá? Que a ambiência daquele vídeo gerou uma coisa tão grande que vocês viram. Um montão de gente dizendo que ele tinha morrido. É, verdade. No sábado à tarde. Antes dele morrer. Ele não tinha morrido ainda. Rapaz, a editora do Dr. Chet... Os caras erraram uma coisa absurda. Deu uma nota dizendo que ele tinha falecido. Enganou a gente aqui. Todo mundo. Enganou a gente. E ele morreu 40 minutos de domingo. De sábado para domingo. Na madrugada de domingo. De sábado. De sexta para sábado. É uma das coisas mais incríveis. Impressionante. Essa ambiência, essa atmosfera. É impressionante. É como que ele estivesse... Olha, gente. Eu estou indo. Eu estou indo. Não, ele usou outra palavra. Ele falou, estou desmamando. Isso. Ele usou essa palavra. Eu estou desmamando. É genial. Vou ser irmão para todo mundo. O homem está morrendo. O homem está indo, porém ficando. É, eu estou desmamando desse mundo. Ele falou, estou desmamando esse mundo. É muito bom. Muito bom. Estou tomando os remédios. Estou com uma dor no joelho. Ele disse para a gente, gente, tem dor. Eu tenho dor. Porém, eu já estou fora. Eu já estou fora. E a palavra dele foi tão assim, no mundo espiritual, coisa bombou, que o pessoal começou... Morreu, morreu, morreu. Não, não morreu. Não, está aqui ainda. Ainda está. Mas morreu. E mesmo morrendo, está mais vivo do que nunca. É, é. O cara, os sermões do Shed, sempre geniais, sempre muito legais. E o cara é meio que emblemático, né? Parece que o cara falou, eu vou deixar um último sermão para vocês. E eles fazem... Desse jeito. É uma frase da filha dele, né, cara? Filha dele. A gente que tem filho, a gente sabe, né? Vindo de filho é outra parada. A filha dele falou, olha, eu creio... Eu só creio que meu pai peca, porque a Bíblia diz. É. É, acho que todos nós aqui o conhecemos... Sim, sim. ...pessoalmente, né? Tivemos a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Ele esteve aqui na Boas Novas. Nós exibimos uma reapresentação do Antenados Pergunta com o doutor Rousseau Shed na segunda-feira e ele tinha um carisma, né? É demais. Uma questão, assim, de presença, né? Assim, sabe? Uma ansidão dele. Uma figura, né? É uma relação entre prática... Tão doce, né? Fala e prática muito visceral, né? É. Você foi, pô, esse cara que é aquilo... Eu acho que é a busca incessante, pelo menos na minha perspectiva, de tentar fazer com que o meu discurso seja compatível com a minha prática. Com a prática. Porque ele joga por terra a nossa fobia, a nossa angústia, o nosso medo. Ele, nesse vídeo, ele diz pra gente, assim... É porque, cara... É quase como Jesus dizendo pros caras no barco, né? Não é? Como assim? Vocês estão com medo? Quem é esse homem? Pior que os discípulos andando com ele dois anos sem medo. Quem é esse homem que... O cara tá lá dormindo, no meio da tormenta, da tempestade, negro, vai lá. Não é fácil. O cara... Jesus, Jesus. Eu tenho uma história com o Shed. Peraí, peraí, bicho. Eu tenho uma história com o Shed, que é sinistro. Primeiro eu liguei pra ele em um congresso, líder de jovem aqui na Jacarepaguá, numa igreja. Aí eu fechei com ele pra ele vir. Aí deu uma vaga na agenda dele, naquela época, pô, 20 anos atrás, até bem pouco tempo. Era terrível pegar a agenda dele. Sim, não conseguia, não conseguia. Mas o homem era... Ele falou assim, não, eu vou, eu vou sim. Falei pra ele e tal, ele vem. Aí eu falei, tá bom, pastor, então eu vou comprar sua passagem? Ele, não, 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 pode deixar. Pode deixar. Falei, não, mas como? Eu tenho que comprar passagem? Não, quando eu chegar aí a gente conversa. Tá bom. Aí ele, num dia de semana, ele falou assim, senhor, vem que horas? Eu já estou indo. Falei, tá bom, quando o senhor chegar aqui no aeroporto, o senhor me dá um toque e tal, mais ou menos na hora, ele não quis me dizer a hora. Achei estranho. Demorou, demorou, não, tô correndo no congresso. Daqui a pouco, cara, final da tarde, ele me liga, eu já estou aqui. Pô, já atrasou o voo? Não, eu tô na rodoviária. O homem veio de ônibus de São Paulo. Depois eu fiquei, eu fiquei, pastor, mas eu estava pronto, porque eu queria comprar passagem, porque o senhor me vinha de ônibus. Claro. Mas eu não sei, cara, ele veio de ônibus. Aí eu peguei na rodoviária, eu fui correndo pra lá, peguei e aí viemos por cima da serra para tomar água de coco. Você tomar água de coco ali, tinha um lugarzinho ali no ápice ali da Serra Grazou, Jacarepaguá. Vamos tomar água de coco, pastor, em São Paulo não tem muito, né? Ele falou, não, vamos tomar, tomar água de coco, que você conhece ali? Tem um lugarzinho ali. Sei, 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 é, sei, é. Ficamos olhando ali, né, aquela parte ali, aquele ventinho, eu e outro rapaz, outro pastor. Aí ele falou assim, pastor, Shed, que benção, o Rio e tal, ele é. Aí ele parou, cara, ficou assim e falou assim, é, e sabia que tudo isso vai ser restaurado. Eu olhei assim, eu olhei pra ele assim, eu falei, ó, vou ter rodovado. Eu não vou perguntar nada, eu vou perguntar nada. Peguei minha teologiazinha e empurro. Mandou essa, depois ele falou que estava esperando a autorização de Deus para escrever um livro sobre anjos. Ele já estava com tudo pronto. Você vai publicar? Estou aguardando Deus me autorizar. Cara, como é que é isso? Entre qual fila? O cara é sinistro. A morte não surpreende um cara desse. Ah, não. É, é. Percebido. Esse aí ela não surpreende. Percebido. Esse aí está no patamar acima. Bom, eu vou ao intervalo e volto já para a gente continuar esse papo sensacional com você. Fique ligado porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Cabeça para cima de volta. A gente falou, como disse o Cezinha no intervalo, de um assunto duro, delicado. Mas eu acredito que a gente conseguiu falar de maneira suave, leve, como deve ser. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Cabeça para Cima. Ricardo, obrigadaço. Muito bom, muito bom te ter aqui hoje. Muito bom te rever. Sempre bom ter você com a gente. Pedir só ao pessoal para curtir lá a nossa página, Craques da Paz. Um mistério que a gente tem feito com jogadores de futebol. Muito bacana. Então curte lá que vai ter várias novidades. Inclusive hoje nós estamos orando aí pelas vítimas que tiveram, as famílias inutadas nesse acidente. Legal. Manguinha, meu querido pastor. Ô, Paulinho. Obrigado. Uma coisa, uma lição que a gente tira disso tudo, enquanto a gente estiver vivendo, viva, né? Vamos viver. Vamos amar, vamos nos alegrar, vamos abençoar. Vamos chorar com o que tem que chorar. É isso aí. Beliene, obrigado. Muito obrigado. Queria deixar aqui um trecho da música do Gil que diz, não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor. Morrer é só depois. Gilberto Gil. Gilberto Gil. O César gosta de fazer essas convergências entre o secular e o que as pessoas chamam de música gospel, né? Para mim é tudo música, né? É o que é taxado como profano e a gente tem uma visão periférica, aquilo que eu estava falando, né? Da ordinariedade do evangelho. Extraordinário. Você encontrar o extraordinário naquilo que foi taxado como profano. Exatamente. Eu vejo isso muito. É uma linguagem, é uma expressão do sagrado, né? É lógico. Essa, por cair essa ficha. É isso aí. Esse é um exercício que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente é acometido de uma situação como essa. Pelo desastre que aconteceu. Muito bom conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, vocês sabem que cabeça pra cima sempre acaba com música. Hoje a gente tem a presença da galera do Viva Adoração. Obrigado, menino. Gilberto, obrigado por ter vindo, por ter trazido a tua galera aí pra cantar pra gente. Muito bom ter vocês. Num momento louco que a gente está vivendo de dor, mas é sempre bom adorar. Que bom que vocês vieram adorar pra gente. Amém, Paulinho. A gente que agradece a oportunidade de estarmos juntos aí. Legal. Manda bala. Muito mais do que palavras. Meu amor, eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir, eu quero sentir, então direi que é Senhor, Tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais Tua santidade a me envolver. Tu és tudo o que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em Ti quero me lançar, em Teus braços descansar. Cada dia quero mais Tua unção e o Teu poder. Quero mais, muito mais, em Ti viver. Muito mais do que palavras, meu amor, eu quero expressar na intimidade. O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui. Eu quero sentir, eu quero sentir, então direi que é Senhor, Tua verdade reina sobre mim. E cada vez eu quero mais Tua santidade a me envolver. Tua santidade a me envolver. Tu és tudo o que eu preciso, és o ar que eu respiro. Em Ti quero me lançar, em Teus braços descansar. Cada dia quero mais Tua unção e o Teu poder. Quero mais, muito mais, em Ti viver. Tu és tudo o que eu preciso.